Você sabe, é uma semana de festa, um mês de comemoração, afinal de contas, Record completa 70 anos nessa quarta-feira, dia 27. Hoje, terça, está acontecendo uma sessão solene na Câmara dos Deputados, em homenagem mesmo aos 70 anos da Record TV. Lembrando, hein, é a segunda maior emissora de televisão do Brasil e completa sete décadas no ar. Vamos pra lá, pro Congresso Nacional Câmara dos Deputados ao vivo. Quem também está acompanhando a sessão é ele, Yuri Ascar, trazendo todos os detalhes, né, Yuri? Você também merece os nossos parabéns, afinal de contas, há quantos anos aí está na Record TV, levando muita informação, né, Yuri? Como é que está a sessão por enquanto? Conta pra gente, bem-vindo. Boa tarde, Cadê, hein, obrigado pelos parabéns. Parabéns pra você também, pra toda a equipe da Record TV aqui em Brasília, em todo o país. E parabéns pra, principalmente, o nosso telespectador, que acompanha durante tanto tempo e acompanhou essa trajetória de crescimento da Record ao longo desses 70 anos. A Record, que é rede desde 1991 e hoje, conta com mais de 100 emissoras espalhadas por todo o país. E essa história está sendo registrada aqui no plenário da Câmara dos Deputados, local de tantas decisões que afetam o dia-a-dia dos brasileiros. E algo que foi lembrado há pouco aqui pelo presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, é exatamente que a trajetória de emissora sempre esteve presente na vida dos brasileiros, com jornalismo de qualidade, entretenimento pra toda a família. E o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, é quem ocupa a tribuna neste momento, ele é líder do Republicanos, e também já deixou registrado aqui que a Record é um farol de inovação, comprometimento jornalístico e entretenimento de qualidade, que a emissora, ao longo desses 70 anos, cresce em alcance, prestígio e influência. A Record TV completa sete décadas no ar amanhã, nessa quarta-feira, e hoje essa sessão aqui está registrando na Câmara dos Deputados, uma homenagem aos 70 anos da Record, homenagem essa que foi um requerimento assinado por 68 parlamentares, e entre eles o nosso querido Fred, que está aqui comandando a bancada nessa sessão solene, e é o nosso apresentador do Balanço Geral, né, Cadeng? Está aqui neste momento conduzindo os trabalhos. A gente ouve palmas agora, Celso Freitas está aqui também, o apresentador do jornal da Record, e ele completou na semana passada, Cadeng, 70 anos. O presidente da Record, Luiz Cláudio Costa, pediu uma salva de palmas pra ele, inclusive, que fez 70 anos. Então, na véspera da própria Record TV completar os 70 anos, e outra curiosidade é que amanhã a caçula da Rede Record também completa 70 anos, que é a Record News. E temos aqui hoje, né, muitos representantes do entretenimento da Record, do jornalismo da Record, de emissoras afiliadas de todo o país que estão aqui presentes também, inclusive a apresentadora do Hoje em Dia, Ana Rickman, também está aqui fazendo questão de prestigiar os 70 anos da emissora. Ela, que é muito querida e bastante lembrada por todos os telespectadores, acompanha aqui do plenário essa sessão solene, a homenagem aos 70 anos da Record, Cadeng. Pois é, Yuri, a gente está acompanhando a sessão também junto, né, com as informações. Mas, Yuri, você que é um homem acostumado, né, um profissional, um jornalista acostumado aos bastidores da política, eu queria um pouco dos bastidores, da presença da Record em peso aí mesmo, hoje, no Congresso. Porque tem vários convidados, já vi que o Henrique Chaves estava ali, Celso Freitas, Ana Rickman. Como é que o pessoal aí no Congresso, no Salão Verde, reagiu, hein, com eles passando por aí? Muita gente tietou aí, nossos apresentadores, todo o nosso elenco da Record TV nessa sessão? Com certeza, Cadeng, uma festa aqui no Salão Verde, principalmente, né, na chegada das celebridades, tanto locais do jornalismo aqui da Record TV Brasília, pessoas muito queridas, né, que durante muitos anos fazem um trabalho tão importante, acompanhado de perto por tanta gente aqui no Distrito Federal e no entorno, e também as celebridades nacionais, Ana Rickman e Celso Freitas também, né, sendo bastante tietados, o pessoal pedindo pra fazer uma selfie, tirar uma foto juntas, tá movimentando a Câmara dos Deputados hoje aqui, essa sessão solene, viu, Cadeng? Perfeito, Yuri. Qualquer momento a gente volta com você, prioridade sempre pra notícia, enquanto a sessão acontece lá na Câmara dos Deputados, em homenagem aos 70 anos da Record TV.